Eu tenho um recadinho, porque agora chegou, está a esquerda, cada vez mais esquerda o programa, é incrível E eu tenho em minhas mãos o LP Xpita, né? Quem não conhece o LP Xpita, o que? Ah, é a Xixita Que Xixisita? É a Xpita, 120 mil discos vendidos em um mês E eu vou trazer agora, realmente, está despontando esta música e várias músicas, porque todas as músicas do LP são muito boas, né? Eu trago para o carinho, para os aplaudos, Sara Regina e a turminha levada na breca, cantando os Anjo Bom Olha no ar, uma vibração Que não dá para explicar Que não tem versão Atravessa o mar Chega outra nação Parece a cor que faz brilhar um gesto de amor A criança é quem diz Se o mundo é feliz Um macho bom Peralta Meu coração Faz falta Com anjinho ao redor Tudo fica melhor Um anjo bom Peralta No coração Faz falta Com anjinho ao redor Tudo fica melhor Tudo fica melhor Um, dois, três, quatro Turminha, essa beca levada da beca Essa é minha família A família A família A família Mãe de todos Grande filha A família A família A família Mãe de todos Grande filha Como é gostoso sentir Que tenho pra onde voltar Que tenho de onde partir Que este é o meu lugar Papazinho Me cuja um brinquedo Papazinho Descansa Mãezinha Eu quero papá Ai, papai querida Hoje eu durmo mais cedo Promete E amanhecer do apagá A família A família Meu encanto Maravilha A família A família Meu encanto Maravilha Maravilha Às vezes um derro Um dormido Um tapinha No meu rumo Tem que ser mojo Então eu choro Sentido Não E mamãe Não dá mais nenhum Ah, é? Mas quando a gente se abraça Sente a força do Criador Nos vem do céu essa graça A família O berço do amor Maravilha A família Meu recanto Minha ilha Minha ilha A família A família Meu recanto Minha ilha Como é gostoso sentir Que tenho pra onde voltar Que tenho de onde partir Que este é o meu lugar Se me compra um dinheiro Mamãezinha Eu quero papá Hoje eu durmo mais cedo Pra amanhã mais cedo Acordar A família A família Mãe de todos Grande filha A família A família Mãe de todos Grande filha A família A família Mãe de todos Grande filha Mãe de todos Grande filha A família A família Mãe de todos Grande filha A família Eu quero uma salva de palmas para a Sara Regina. E a turminha, olha só, Sarinha. Vamos trocar, vamos trocar. Segura. Parabéns, sucesso, disco vendendo, música linda. Espero você uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Um beijo de toda a família, para todas as famílias e todas as mães. Então vamos aplaudir mais uma vez a Sara Regina. Olha só, e a turminha levada na brecha, né?